A escuridão não é a ausência de luz. Ela é mais incontrolável e sinistra. Você esteve lá, esperando. Porque a escuridão não é escura pra você. Pelo menos, nem sempre. A escuridão que se aproximava era profunda demais para compreendermos. Ia parecer que queremos a mesma coisa que Pilatos. Líderes e senhores em todos os distritos devem questionar e expor Jesus. Eu não paro de ver como Ele poderia fazer tudo mais rápido e eficiente. Você merece um pagamento por seu trabalho especializado. Você pode, ao menos, garantir que tenha recursos para que a missão continue. O livro Razão está no vermelho. Eu disse pra você dificultar a vida dos seguidores de Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Esse caos infernal. Por que ninguém consegue controlar essas pessoas? O que acabou de acontecer com vocês está prestes a piorar. Agora que estou aqui, a morte física não interrompe a nossa vida eterna. Lázaro! Vem pra fora! Eu lembro de você desejar que houvesse outra maneira. E pensando bem, eu também desejo. Eu ainda não sei por que tem que ser assim. O amargo muitas vezes se mistura com o doce. Você disse que seria dessa forma. Pela maneira como viveu. O homem de dores. Conhecedor da aflição. O homem de dores. Os escolhidos. Quarta temporada.